Opa! Bom, fala aí galera, beleza? Vídeo aqui na área de novo, trazendo mais um vídeo comentário pra vocês E galera, o seguinte, vamos falar a respeito do Xbox One de novo, mas sobre a grande atualização que vai estar chegando logo em breve Hoje mesmo, no dia 6 do 6 de 2016, a própria Microsoft soltou um vídeo ali demonstrando as novas funções que vai estar chegando no console logo em breve Então vou fazer meio que um resumão aqui pra você que quer saber o que vai ter de novidade no Xbox One Então vamos começar pela Cortana, já foi anunciado ali a Cortana e também muitas novidades que ela vai vir aí logo na próxima atualização A Cortana, pra quem não sabe, vai ser a sua assistente no Xbox, vai ser a sua amiga lá O que você precisar dela, você vai conseguir conversar com o seu Xbox, que ela teoricamente vai estar lá dentro pra te ajudar Tá ligado a Cortana do Halo e tal? É mais ou menos naquele estilo, é uma assistente virtual no próprio videogame Você vai querer, sei lá mano, criar uma pare, é só você falar pra ela, ô Cortana, cria a pare aí pra mim Ela vai criar, ô Cortana quer jogar tal jogo, ela vai abrir tal jogo, ô Cortana quer fazer... Então, é basicamente isso e foi demonstrado algumas funções que vai estar chegando logo em breve com essa Cortana Outra grande novidade que vai estar chegando no Xbox vai ser a organização de títulos que você já tem Títulos que você tem comprado e quer instalar, tá ligado? Aquela organização ali pra ver os jogos na sua biblioteca Então, agora vai ficar muito mais organizado Você vai poder organizar seus jogos através de letras, vai Por exemplo, você quer procurar um jogo que você tem ali que começa com a letra J Aí você vai ali e já consegue ver os jogos com a letra J E você vai poder, sei lá, colocar o ícone do jogo maior, menor, médio, sabe? Você vai ter uma customização um pouquinho maior A lista atualmente é deitada, né? Você vai selecionando os jogos ali numa fileira, assim Aí na próxima atualização, não Eles mudaram o que vai ser em pé Você vai conseguir, tipo, ver... É uma listinha mesmo, como se fosse uma pasta no computador mesmo Agora vai ser, tipo, ela na vertical Todos os downloads serão detalhados A gente vai poder ver, sei lá, qual velocidade o game está baixando Quanto já baixou Até agora, pra quem não sabe, o download no Xbox vai apenas demonstrando ali Uma barrinha de loading, né? Tipo, conforme vai baixando, vai carregando uma barrinha até chegar em 100% Agora não, vai demonstrar a quanto de velocidade o game está baixando O quanto já foi baixado, o quanto falta Então vai ser um download mais detalhado A opção de você ver os seus jogos E também o download vai estar fixado no próprio menu iniciar Na parte superior direita da sua tela vai estar ali Meus games e aplicativos, né? Um ícone fixo E logo embaixo vai ter ali o download que você está fazendo Então caso você queira ver quanto já baixou do game que você deixou baixando ali Você não precisa ir lá nos meus jogos de aplicativos e nos jogos que estão baixando Agora no menu principal mesmo, você já vai conseguir ver ali o quanto já baixou E o quanto ainda falta Será na próxima atualização que a Xbox Store vai se juntar com a Windows Store Eu já trouxe um vídeo falando que isso vai mudar E vai ter muito mais interação com o que nós temos no PC No Windows no PC e no Xbox Então vai juntar, vai ser uma loja só E isso daí vai chegar na próxima atualização também Essa junção da Windows Store com a Xbox Store Nós teremos uma interação muito maior com o Facebook Então por exemplo, a gente vai poder linkar a nossa conta do Xbox com o Facebook E com isso a gente vai conseguir ver quais amigos nossos estão jogando no momento Se você quer, sei lá mano, você comprou o Xbox agora E não tem amigo pra jogar Mas já conectou sua conta do Facebook com o Xbox Agora a gente pode ver todos os seus amigos do Facebook Que estão jogando no Xbox e que tem conta também Então vai ser uma interação muito maior da rede social com o videogame Eu particularmente gostei disso Acho que vai ser bem da hora a gente poder compartilhar E demonstrar tudo que a gente consegue fazer no Xbox com nossos amigos também Então galera, acho que basicamente é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Se você curtiu, carrega aquele like favorito Ah, e só um detalhe Agora a gente vai poder selecionar se a gente quer Por exemplo, ao conquistar uma conquista Obviamente, né? A gente vai conseguir tirar uma screenshot automaticamente E também já compartilhar com todos os nossos amigos Isso daí, tipo, sendo automático E basicamente é isso então Galera, muito obrigado a todos Se você curtiu, carrega aquele like favorito Se inscreve aí no canal São vários vídeos dos seus dias Eu vou ficando por aqui, fechou? Então é isso aí Muito obrigado a todos novamente Valeu Aquele abraço E aí